Uma das regras para o tempo de serviço de militar temporário é a de que não pode ceder a oito anos de serviços efetivos, sejam eles contínuos ou interrompidos, no serviço militar ou público. Mas uma ex-tenente temporária tentou burlar essa norma ao omitir tal informação na declaração de tempo de serviço público ao ingressar no Exército. Ela foi convocada para se explicar e assinou uma declaração afirmando possuir apenas dois anos de serviço público fora das Forças Armadas. Alguns meses depois, a mesma oficial entregou aos seus superiores uma certidão informando o real período de tempo em que trabalhou antes de entrar para o Exército, tempo este superior a dois anos. Esse documento foi entregue após ela completar dez anos de efetivo serviço público, o que supostamente garantiria a ela estabilidade no Exército. Segundo a denúncia, houve a intenção de fraude, pois em 2012, a administração já havia pedido a declaração de tempo de serviço a militar e ela só apresentou o documento em 2015. A primeira instância condenou a militar pelo crime de falsidade ideológica a um ano e quatro meses de reclusão, conforme previsto no artigo 312 do Código Penal Militar. A Ré recorreu ao Superior Tribunal Militar, reivindicando a nulidade da sentença ou a sua absolvição, afirmando não ter existido má fé em sua conduta. Do acervo probatório, é possível comprovar que, por meio da ação perpetrada pela recorrente, em declarar tempo diferente do real, representa fato jurídico relevante a questão de permanência, além do tempo regulamentar nas freireiras do Exército brasileiro, violando o disposto no artigo 312, que é a falsidade ideológica.